Música Estamos prontas? Bora! Vamos lá! Já deixaste algum colega de trabalho entusiasmado durante alguma cena? Hum... Que eu saiba não! Tomara que venha uma bem boa! Uau! Já mandaste alguém para o hospital, mesmo que acidentalmente, para o hospital? Psiquiátrico, talvez? Psiquiátrico? Já mandei! Isso contra o psiquiátrico, que eu acabei de lembrar, que mandei! Agora, o hospital, não! É! Já ligaste a um ex-namorado, ex-namorada, enquanto estavas bêbada? Na minha vida já! Nunca fizeste isso! Não! Na tua vida inteira, nunca pegaste o psiquiátrico? E olha, são 45 anos! É por isso! É por isso! Mas há muito tempo! Com o meu amor, virei a página só na próxima vida! Vai ter que pegar a senha lá para o final da fila, não tem jeito! Na próxima vida, tu ligas! Não, não, não! Eu já! Vamos lá! Bora! Que pensão! Com os anos, já escuta logo! Eu tentava ir no lugar onde a pessoa estava! Não façam isso! Na esperança de que, em que ele visse, ele desse uma animada, né? Imagina! O segredo é virar a página, então vou voltar! Eu já fiz isso sim! Já liguei! Pronto! Já liguei! Então vamos! Já alguma vez deitaste as culpas a alguém por algo que fizeste? Deitaste as culpas? Deu por boa ação? Deu por boa ação? Não! Imagina! Deis a culpa de algo e dizes que é outra pessoa que tem! Já! Culpar outra pessoa, em vez de assumir o teu erro! Ah! Por exemplo, eu já com o meu irmão, não é? Eu acho que vamos... Ah, irmão! Com o meu irmão, já! Você fala, não, mamãe, não fui eu! Foi ele! Claro! É verdade! Puta vida! Logo comigo! Até estou com medo! Eu acho que isto ainda está... Pode trocar? Não! Não sei! Já tiveste algum vídeo ou foto que não querias circular pela internet? Não pode responder! Puta vida! E o que você vê babados em primeira mão? Nossa, gente! Já tive! Eu também! Sério? Eu fiz a gentileza! Eu fiz a gentileza! Eu fiz a gentileza! De ir num evento! O que é bastante normal! Todas nós mulheres sabemos disso, fazemos isso... Não só quando precisa, porque a roupa pede, mas quando a gente quer! Porque eu saí sem a calcinha, que no caso aqui chama cueca! Porque no Brasil cueca é só de ônibus! A gente chama cueca de calcinha! Tem que ter um momento de sair do carro! E sentei na primeira fileira, gente! Uuuuh! Puta vida! Agora vamos ter lá em casa toda a gente pesquisar! Ainda que eu fui cruzar! Pode pesquisar! Isso já está resolvido! Isso tem muitos anos! Ah, então não vou encontrar! Não vou pesquisar! Vai! Vai encontrar! Eu não pesquiso! Inclusive a foto é boa! A foto é boa! Então vai ver! Tem uma cruzada de pernas Sherry Stone! Eu estava com um vestido lindíssimo! Então vale a pena ir, hein? Não podia usar calcinha barra cueca! Mas, poxa! Porque você tem que estar preparada para isso, né? E eu não estava! E aí foi... Viver-lhe aprendendo! Ah, pois é! Ah, sim! Eu nunca mais sem calcinha! Sentei na primeira fileira! Já acordaste ao lado de alguém que não conhecias? Já, mas posso explicar, obviamente! Eu prefiro não explicar! Assim que não conhecia! Assim que não conhecia mesmo! Ou é... Não conhecia Jéssica! Que não conhecia! Que não conhecia! Que não conhecia! Quem diria, não é? Nunca! Ora bem, eu já! Porque eu acampo bastante, então... Então faz o quê? Acampar! Gosto muito de acampar! Sim! Retiros e tal, então... Aconteceu-me de... Ao lado da minha tenda estar uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum! Eu dormi num saco de cama e eu... Ao lado da minha tenda ou dentro da minha tenda? Não, meu amor! Porque para entrar na minha tenda eu ouvia, né? De zzzzzzz! Mas isso não vale, Maria! Isto é a mesma coisa que adormeceres ao lado de uma pessoa num avião! Também não conheces! Porque... Imagina! Isso não vale! Daí ele pôr o saco lá da minha cama... Isto é uma pergunta... Isto é uma pergunta rasteira, não é? Que é que já tiveste um one night stand com alguém que não conhecestes, não é? Portanto... Não, mas o meu caso nem chegou a... Eu não vou falar, gente! Já falei que eu não vou explicá-lo! Não foi exatamente um one night stand, mas enfim... Não vale! Não, foi num contexto bem... Vamos à próxima pergunta! Vamos à próxima pergunta! Quem é mesmo que eu pego? És tu, Maria! Ah, sou eu! Desculpa! Transituou já? Não é? Não é? Não é o pessoal do tempo! Ui! Eu só penso no drink do almoço! Já foste assediada ou insultada por causa de um papel que já interpretaste? Ah, claro! Já! Já! E tu então no Brasil, eu imagino! Os brasileiros vivem os papéis de uma maneira muito mais intensa! Vocês saem à rua e quase que levam com o jornal na cabeça! Falando nisso! Medo! Aquele momento tenso! Já foste trabalhar débado? E com ressaca! Bêbado ou com ressaca? Ressaca já! Ressaca, obviamente! Mas era muito nova! Não é agora! Era muito nova! Já mandaste alguma mensagem a falar mal para a própria pessoa por engano? A coisa é que eu li que dobrei! Pois é verdade! Mas não era suposto ter as dito! Mas já! Nunca mandei! Nunca te aconteceu! Aconteceu! Deu receber! Ah, eu já recebi vários também! Mas já mandei uma sem credo! Já reciclaste um presente de um ex-namorado? Não! Nossa! Mas fucking many times! Inclusive teve uma história maravilhosa! Eu peguei a aliança! Quando eu estava irritada, fui tirar a aliança! Falei, ah não, aliança é bom! E depois eu troquei a aliança por um relógio! Uau! Eu fui não comentar! Eu nunca! Nunca fiz isso! Uau! Já convenceste um amigo a acabar uma relação? É que convencer... Nossa senhora! Todos os dias! Convencer é um verbo muito forte! É forte! Você não convence ninguém! Não! Mas pode... Mas você pode levantar... As questões... Para organizar ver como que essa pessoa faça o melhor por si! Às vezes é não estar com essa pessoa, portanto... Nunca... Convencer também não! 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 Mas eu não convenço a outra a camarma! Já deixaste de ir a um evento postar lá alguém que odiavas? Uau! Odiar é uma palavra muito forte! É uma pessoa que não está a fim de ver... Não, para uma pessoa que não a vês ou não sei o quê! Assim, já! Ou não? Não! Por acaso não! Por acaso eu vou, sabes? Eu vou... Para se desafiar! Eu vou! Bom dia! Já participaste no Menage à Trois? Puxa vida! Infelizmente não! Também não! Eu estava aqui à espera! Estou à espera! Mas não é uma coisa que eu ponho totalmente fora de... De questão! Não! De todo! Mas... Nos meus 35 ainda não! Ainda! Pois é! Eu tenho 45 ainda não! Não! Ainda não fidel! É porque a gente acaba que... O cadeado está na cabeça, né? Eu não vou tanto tão longe! Simplesmente nunca aconteceu! Não! Eu não me lembro que quando eu fui morar em Paris... Não seja de fluidez! Eu falei, bom! Vou morar em Paris! Pessoal de Paris! Pessoal mais solto! Tã! As meninas! Tudo, né? Mais soltas do que o Brasil, né? Muito mais! Mas deixa eu te dizer! No Brasil as pessoas são soltas em relação à sua sexualidade, mas tudo por debaixo do pano! Porque é um país extremamente machista! Extremamente machista e conservador! Então a gente tem essa sexualidade porque a gente sabe realmente rebolar um rabo como ninguém! E as nossas músicas também nos incentivam a isso, né? Porque a nossa música é o samba! Mas é... Enfim! Parece que só se tem o direito de ficar nua no carnaval! Por exemplo, se você faz um topless no Brasil, você é presa! Por desacato à autoridade! É proibido o topless no Brasil! E no carnaval as pessoas ficam todas peladas! Mas enfim! Não faz sentido nenhum! Não! E o que faz sentido nesses mundos? No Brasil então muito pouco neste momento! Pois é! Já ficaste mais de um ano sem sexo? Mais de um ano? Estava a pensar... Até que ponto é que isso conta? Conta perfeitamente quando eu era bebê! Não, estou a brincar! Nunca! Sim! Bem! Quando eu tinha um ano! Nunca! Pronto! Estou respondido! A vergonha de eu era isto! Não! Nem sim nem não também! Nem sim nem não! Já foste confundida com alguém e tiraste proveito disso? Não! Não! Tirar proveito não! Mas já foi confundida! Com quem? Sara também! Na GQ! Na gala da GQ! Tive um fã super contente! Sara! Meu Deus! Pazer uma foto contigo! Não sou Sara! Sou Maria! Portanto olha! Já te aconteceu! Não! Mas não tira proveito! Não tira proveito! Que proveito eu ia tirar! Nada! Já enviaste nudes a alguém? Ah! Antes de... Pronto! Quando era mais nova! Hoje em dia não! Nunca na vida! Já encontraste quem não querias no Tinder? Não! Já! Já usaste o Tinder? Ela vem seguindo! Bonitinho! Ela não é organizada! Usei o Tinder há muitos anos atrás! De repente! Usei o Tinder há muitos anos atrás numa viagem que fiz sozinha para a Indonésia! Uau! Indonésia! Indonésia que é assim! É todo um circuito diferente! Isto é uma boa ideia! Isto é uma boa ideia! Muitos brasileiros! Muitos zucas! E de repente estava a passar... Nos primeiros anos atrás... Não faz 5 minutos que instalei o Tinder! Estava a passar e vi um português! E foi tipo... Uau! Deixei-me saber! Alguém vai te fazer um print screen! Não sou eu! E vai dizer a alguém que eu tenho Tinder em Portugal! E não sei lá! Pronto! Deixei de ter! Mas ainda... Uma coisa que é... Foi porrada! Que ainda falei tipo... Mexicani! E depois continuámos a falar... Passámos para o Instagram! E do Instagram... Nunca ouvi! Mas tivemos umas conversas e tal! Portanto... Já leste mensagens ou emails de um namorado sem ele saber? Com certeza! Tã-tã-tã! Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã! Hello! Óbvio! Deixou o computador ali, meu amor! Ai, mas um no rabo preso! Se tem um rabo preso, né? Se tem um rabo preso, a gente sabe, né? E a gente vai procurar sabendo o que vais achar! Claro! Quando procuras, encontras sempre. Mas assim... A menina não foi preciso deixar um computador aberto! Eu também não! Não, o meu não é computador! O meu é celular! Deixar a dormir... Pegar no dedo... Fazer assim no povo... A casa é bem comum. Eu fazia pior, mas também não interessa, não é? Já trabalhaste com alguém que odiavas? Mamma mia, graças a Deus, não. Eu não odeio ninguém. Pois... Há pessoas de quem eu não gosto. Sim, mas foi o que ele quis dizer. Mas odiar, odiar... E você já trabalhou com uma pessoa que você não gosta? Claro! Qual que sim, mas... Ai que fofas! Pois olha, eu já. Quantas? Quantos? Já traíste ou já... Ou já foste traída? Gente, é essa então? Não tem nem como, né? Pois... Como não? Elementar, não quero mais. Se calhar não alimentamos o resto desta... Estava a pensar se alimentava ou não, mas não. Pera... Já tiveste alguma pancadinha de amor que resultasse em lesão? Pancadinha de amor é tipo um... ter um crush? Não, ora bem, eu acho que não é bem isso que eles querem dizer. Ah, porque vocês já estão... Uma situação mais íntima que tenhas ficado... E daí se machucou. É, uma ciaticazinha ou qualquer coisa. Uma glódua negra? Uns arranhões? Não, não. Uma marca de mamão que ficou... O que fica... Aqui a hematoma chama nódua, né? É, é. A gente fica muito... Mas pode ser inventora. A gente fica muito... Mas pode levantar, né? A gente é ótima. Ah, é. Fica muito roxa. A gente dizia no Brasil o estilo com bastante nódua negra, mas fora isso não. E tu, Jéssica? Eu sou muito resistente. Fica, fica. Eu duvido, confesso. Já foste assaltada? Many times. Brasil, né gente? Por isso que eu me mudei. Já. Eu até tive a história mais estranha de todas. A minha casa foi assaltada, entraram na minha casa, mexeram em tudo e não levaram nada. What? Há uns bons anos atrás, quando eu vivi em Campo da Riga. Já partilhaste comida com um animal de estimação? Oh. Todos os dias. Viste que a minha casa é um jornal zoológico. É, quer dizer, estou a partilhar. Eu como um... Eu dei um cachorro quente. E se tiver que dar um bocado de dor, mas partilhar. Sim, era isso a pergunta, não era? Sim. Já recusaste beijar alguém no trabalho? Nunca. Eu estava aqui curiosa pela Jéssica. Nunca? Não. Nunca. Já abandonaste um encontro com a desculpa de um entrevisto falso? Sim. Inclusive, há umas ótimas dicas, que é mandar a mensagem à mãe ou irmão ou amiga a dizer, liga-me em 5 minutos e diz que eu tenho de ir já para casa. Eu sou mais prática. Eu levanto-me e digo, isto não está a resultar. Eu vou-me embora. Ai, eu não. Eu não tenho essa coisa de mensagenzinha. Ai, desculpa o imprevisto. Eu digo assim, isto não está a resultar. Já alguma vez fizeste um striptease numa festa? Numa festa? Meu Deus, que podica que eu sou. Nunca. Também não. Numa festa? Porra! Que curiosa não saber quem fez. Não, não não. Que chique. Caramba, a ideia é genial. Vamos lá. Este tudo. Já entraste em conflito com algum colega de profissão? Claro. Já achaste o bebê de uma amiga feio e não disseste? Mamma mia, mas que cazzo? Ah, mas... Marro italiano. Não, nunca. Que bene. Eu também não. Acho que bebês todos lindos. Nunca. Depois é um bocadinho isso também. Não, por acaso não acho todos lindos, mas é o que é. Mesmo vocês lindos. Nunca afundei o assunto. É mesmo fofinho. E depois eu assim, o bebê é o mais lindo. Já fingiste um orgasmo? Responde-me. Não tenho nem muito a dizer sobre isso. Confere. Mas acho que está a mudar. Quer dizer, eu pelo menos já não faço. Você sabe o que acontece? Às vezes custa menos. É verdade. Eu por mim fechava a entrevista desta forma. Beijinho. Talvez seja um bom final. A gente não vai conseguir ter um final mais apoteótico que esse. É isso mesmo. Tem uma frase também que eu já usei no Brasil, que é muito boa, e que já aconteceu comigo. Poderia ser a última pergunta. Ou então eu posso jogar aqui. Você já deu por educação? Eu já. Desculpem se pudica, mas não. Eu acho que não é por educação. Calma. Às vezes é para despachar o assunto, tem mais que fazer. Por educação. Se ela acabou de falar que a pessoa... Não, mas não faz por tudo. Tem mais que fazer. Aqui não está dando nem nada. Levanta e vai embora. Por que que... Mas eu penso nisso uma vez. Quando a gente é jovem, a gente é muito sem noção. Não é jovem. Hoje jamais. Mas já dei muito por educação. Falei, ah, vou despachar logo, pela mão de Deus. Aí toma um banho, sai, me encontre as amigas, toma um drink. Ai, uau. Ótimo. Estou a pensar agora aqui toda a minha vida amorosa. Está um pouco triste, sabes? Talvez. Já viste pornografia? Não. Então não. E até vos digo mais. Eu ainda sou do tempo do canal 18. Vocês não? Que era a única... Eu era nova e foi o meu primeiro contacto com pornografia. Que era o canal que a partir da meia-noite passava pornografia. E eu lembro, não sei a que idade é que eu provavelmente tinha e que ficava assim. Eu também vi isso super nova. Que estranho. Isto acontece. Mas é assim, é curiosidade. Porque como não se fala sobre estes assuntos quando nós somos mais novas, é o que acaba por trazer um bocadinho essa curiosidade maior. Apesar que hoje em dia toda a gente tem acesso em qualquer lado, a qualquer hora, mas acho que, por acaso, agora de uma forma pedagógica, acho que é um assunto que se deve falar principalmente com os mais novos para não terem ideia de que sexo é aquilo. Quer dizer, é também. Sei, mas é... Mas não só. Mas é não... Ou o cachorro correndo atrás do rabo. É. Porque pornografia e sexo não é aquilo. Pensando bem também pode ser. Também pode ser. Não, não, mas a ideia é porque não é... Muitas... A maior parte da pornografia que existe é pornografia feita exclusivamente para homens. Apesar que começa a haver também para mulheres, mas a maior parte dela é feita para homens. E os homens têm um grande fetiche, muitas vezes, de terem ações que... Não vou dizer degradantes para as mulheres, mas que tenham... Que seja... Pronto. Que eles estão no poder. É, mas é difícil. Porque ela depende. Não leva nem o tempo real. 15, 14 anos que vê aquilo e que a sua primeira experiência com uma miúda é achar que tem o poder todo e que não deve perguntar o que é que ela quer, o que é que ela gosta e isso tudo. Eu acho que é um assunto que falha muito na nossa sociedade e que devia ser mais falado. Já alguma vez fizeste uma buricol, já te fizeram uma buricol, o que é que é isto? Buricol é quando te ligam exatamente para uma queca, só. Tipo ligarem, ah vamos... Olha, o que é que estás a fazer? Bora aí, só para isso. Tipo, não querem saber como é que foi o teu dia, nem tu queres saber. É exatamente para aquilo. Ah não. Buricol, I'm so sorry. Estar em inglês? Não, é. É, é. Buricol. De body? Buricol. Eu tenho uma cena mais de bunda. O que quer dizer? Oh, booty de bão. Buricol. Ah, uma ligação para se masturbar? Não. Uma ligação mesmo para transar. Ah, entendi. A pessoa liga e fala, olha, vamos transar? Liga-as para um amigo teu e diz assim, o que queres fazer? Por que a gente tem vergonha de dar nome às coisas? Eu queria entender, porque fica todo mundo... Não, mas é uma expressão, atenção. Buricol é uma expressão que se sempre... Nossa, nunca ouvi falar em Buricol. Eu também não. Não podes saber tudo. É verdade. Mas é verdade. Imagina... E tu já respondeste? Não. Então. Nunca fiz, nunca ligaste para ninguém. Nunca ligaste? Ai, vim foder agora? Não. Também não. Não é não. Tá já? Vira. Já, não é nunca. Nunca ninguém te ligou e diz assim, Luana, bora aí, o que é que estás a fazer? Não. Um amigo ou alguém com quem tu já tenhas estado? Não. Não, até porque, estou falando, na minha época, eu não sei. Eu vou te ligar. Eu vou resolver isto. Já sabemos como será a homenagem. Ou só na homenagem. Mas... Gente, mas... Bom... É isso. Eu tenho 45 anos. Eu sou de outra geração. A pessoa me liga e fala, quer foder? O broxo. Uma hora. Não tem como. Aí você fala assim, vamos jantar? Exato. Aquele cara que uma vez na vida você deu, assim, um crush, sei lá. Vamos. Daí você toma um drink e tal. E as vezes você se anima. E as vezes o cara não tá no dia certo e você pode não se animar. Mas assim, do nada... A minha libido é completamente mental. Eu preciso de ritual. Então precisas que te levem a jantar antes. Claro. Lá no Brasil a gente fala, quer me comer? Abre um vinho, porra. Só não quero tomar vinho com a pessoa. A chance de eu querer dar para ela é nula. É verdade. Não, não. Mas calma, Luana. Pode acontecer. Eu também acho que não é. Bom, na minha longa experiência... De 45 anos. Graças a Deus ela é bem longa. Não, desculpa. Eu nunca fiz isso. Tu podes perfeitamente ter uma ligação sexual espetacular com uma pessoa. E depois essa pessoa não dizia pão. E tu vais à tua vida e ele vai à vida dele e tu pensas, olha... Pois é. Não, isso acontece. Se ias falar, podes jantar com outra pessoa. Eu sou um pouco mais romântica do que isso. Não tem como eu achar que eu posso foder com alguém que eu não gosto de tomar um vinho. Até porque para foder com alguém eu preciso de tudo. Olha, vamos lá à próxima então. Já roubaste alguma coisa de uma loja? Claro. Criança. Nunca. Nunca? Eu já quando era mais nova. Eu já. Criança. Já foste apanhada num ato sexual? Recentemente? Que loucura. É que eu me lembro. Nunca? Nunca. Quarto de hotel é de foder, né gente? Todo mundo vive isso. Não tem a mocinha que sempre abre sem dar uma batida? Por quê? Eu sei que quer fazer o serviço de quarto. Mas 9 horas da manhã, amiga. Ah, mas esse aqui não tá ocupado. Não vai não, não. Mas quem é que depois da champanhe, do jantar, chegando em casa com som, vai botar um negócio na parede? Às vezes, óbvio. Nunca isso aconteceu. Eu fico tentando lembrar, mas às vezes não. Não, parente e amigo não. Porque eu sou bastante organizada. Mas hotel é demais. Parece que elas querem ver. Já te apaixonaste pelo namorado de uma amiga? Não porque namorado de amiga, pra mim, é mulher. Pra mim é... Mulher não interessa, mas... Mas não, nunca na vida. Nem consigo olhar com esse intuito. É, namorado de... Não. Namorado de alguém, quem quer que seja. Já fantasiaste com alguém com quem trabalhas? Trabalhas, presente não, mas passado... Já. É isso, presente não, mas passado. Já. Já sim. Que tenso. Até porque a gente trabalha com muita gente com interações. Muita? Mas calma, tens de trabalhar diretamente. Não. Pode ser só assim no elenco. Não preciso estar a trabalhar diretamente. É um trabalho. Geral, não é? Então já. Tá bem. Vamos entrar em detalhes. Já entraste numa luta? Meu Deus. Tantas. Uma luta? Sim. Que é física ou... Sim. Física. Muitas. Nunca. Tinha a mania que era má. Na escola. Andava a perrada com toda a gente. Não. Já usaste o teu charme com segundas intenções? Quem não, não? Terceiras, quartas, quintas. Mulheres. E se eu puder? Feminino. Como, não é? Tem que usar. Com razão. Com consciência. Sim, mas com... Já alguma vez foste algemado? Não. Por acaso acho que não. Em que... Agora quer dizer. Em que... Em que contexto? Já foste presa? Eu ia falar. Não, que fui presa, caceta. Tá doida? É importante. Podias ter sido. Ai... Não, nunca. Também não. Parece que tem umas algeminhas agora que são feitas de frufru, de beluche, de coisas... Coisinhas ou feriudas? Que é só para você não mexer muitas mãozinhas, né? Já fugiste à polícia? Fugiste à polícia? Em Itália, sim. Não em Portugal. Nunca. Já usaste a tua fama para entrar em algum lado? Tem que... O que você quer dizer? Assim... O Vara? Não sei até que ponto é que é preciso usar, mas já tive situações que me foram facilitadas. Já usaste a desculpa de estar doente para não ir trabalhar? É porque não dá para fazer isso. Eu não sei se... Assim, a gente trabalha numa coisa muito grande. Imagina, para começar, público de teatro, a gente quase venera quem escolhe a tua história, paga o ingresso, escolhe uma roupa e vai até você. Então a gente, na verdade, tem que viajar o pé dessa pessoa. E trabalhando numa produção... E tens uma equipe inteira de tuas pés. É muita gente. A gente sabe a dificuldade. Entrevista já. Entrevista. Mas entrevista na trabalho. É. É? É. Entrevista na perfumaria? Achas? Não, acho que é trabalho. Já envejaste alguém por ser capa da GQ? Já! Que amor! Hello people from GQ. Você nunca foi capa deles? Não. Ficou loser? Só? Vens ficar contente. Não! É os anos que eu punei para chegar na capa. Quer dizer, essa pessoa está nessa mesa. Ah, não. Por acaso, não. Na verdade, envejou a capa em geral, não uma pessoa. Tu podes invejar uma capa. Olha, aquela capa ali. A capa da Inês Castelo Branco, que eu amo. Não consigo ver daqui. Eu tenho inveja. Era uma capa que eu gostava de fazer. Mas não. Uma capa é maravilhosa. A minha capa é incrível. Não, não é. Pode ser. É mesmo. É linda a capa. Eu tenho muito orgulho da capa que fiz na GQ. Mas eu vejo capas de pessoas e acho, por exemplo. Eu adoro aquela da língua. E depois até foi refeita com a Lúcia Moniz, em relação à violência. Ah, não é espelho. Eu estou tentando ver. Eu também não consigo ver. Eu também não consigo ver. E é uma capa que eu vejo e é uma inveja boa. É tipo, uau, eu adoro aquela capa. Era uma capa que eu gostava de ter feito. É isso, não é inveja da pessoa em si. Mas aquela coisa de... Não. É da capa. Ah, a gente não fez ainda. Eu nunca. Eu já da capa, não da mulher. Mas eu acho que fica o recado, né gente? Daqui quatro meses, próxima produção. Pô. E acho que terminamos, minhas queridas. Tão bem. Tão bem.